O que é isso? Pra mim nem pra você que não sei, sou sem mão Solta no pé de um vento escasso Vou pra lá, vou sei lá, pra onde o tempo me levar Eu vou, quem inventou tão pobre padrão Quem decidiu que nasce, cresce e morre tudo igual Quem vai falar que não pode tropeçar? Quem vai querer ficar no lugar? Que era nova e que era nossa Ando em prosa, de dois dá mais pé Que era boa e que era bossa Casca grossa, termino de pé Que era nova e que era nossa Ando em prosa, de dois dá mais pé Quero a boa e que era bossa Casca grossa, termino de pé Sou já sei, sou sei lá Sou quem quero sem ler Sou de pé, sou de pé Sou sem medo de ser Sou já sei, sei lá Quem quero sem ler Sou de pé, sou de pé Sou sem medo de ser Sou sem medo de ser Quem inventou tão pobre padrão? Quem decidiu que nasce, cresce e morre tudo igual? Quem vai falar que não pode tropeçar? Quem vai querer ficar no lugar? Que era nova e que era nossa Ando em prosa, de dois dá mais pé Que era boa e que era bossa Casca grossa, termino de pé Que era nova e que era nossa Ando em prosa, de dois dá mais pé Que era boa e que era bossa Casca grossa, termino de pé Sou já sei, sou sei lá Sou quem quero sem ler Sou de pé, sou de pé Sou sem medo de ser Sou já sei, sou sei lá Sou de pé, sou de pé Sou quem quiser ser